Oi, gente! É isso aí que vocês estão vendo aí no título do vídeo. Vamos nos mudar. Finalmente eu posso contar pra vocês. Primeiro eu quero falar que eu abri, já empacotei em braços e eu abri as caixas pra tentar achar a câmera. Achei a câmera e não achei o carregador. E ele está sem bateria. Não achei. Os cartões de memória. Porque assim, gente, quando eu parei de gravar com a câmera... Não, eu ignorei ela. Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse precisar dela. Eu nunca imaginei que o meu celular fosse dar problema. E o celular, o outro celular, que era o meu antigo, que o Arthur tá assistindo, também deu problema. Os dois com o mesmo problema de áudio. Não sei, gente, não sei. Que tipo de encosto foi esse? E aí... Eu abri as caixas que eu tinha mais ou menos ideia de onde eu tinha guardado. Achei a câmera. Não, achei o carregador. Eu vou tentar procurar. Mas eu já quero gravar esse vídeo e eu quero aproveitar que hoje... Tá chovendo e eu não tô conseguindo embalar as coisas, enfim... As coisas que eu tenho pra embalar ainda são as coisas do André, que estão lá em cima. E aí, como tá frio, eu falei, ah, não precisa sujo não. Tá muito frio hoje. E aí, não sei se vocês podem ver, até que tá meio escuro. E... Enfim, aí eu falei, ah, vou aproveitar e gravar o vídeo. Já edito. E assim que fica tudo certo, já posto. É... Vocês repararam aí que esses últimos vídeos eu tive que colocar vídeos que não eram vlogs. Porque eu já estou encaixotando tudo. E aí eu tinha que contar pra vocês. Só que eu também não queria contar, porque eu venho na minha casa financiada, né? E aí a gente sabe que tem coisas estranhas e tal. Esse tipo de coisa. A gente não conta muito, né? A gente nem conta pras pessoas próximas, né? Que a gente nunca sabe quem tá assistindo. Então, é... A gente contou pra medo de pessoas. É comum. Ninguém aqui, é... Ninguém viu as caixas. E aí... É... Agora que ficou tudo certo. Eu vim contar pra vocês... É... Que nós vamos mudar. E aí vocês vão perguntar, mas por que eu... Vocês vão mudar, por quê? Porque, vocês sabem que eu andrei pra minha empresa, né? Que eu andrei algumas vezes que a gente trabalha junto. Que eu ajudo ele na prática financeira e tal. E o espaço pra ele tava ficando pequeno. Então, a gente precisava de uma casa. Ele tem uma cartinha. Ele tem a moto. Então, aqui em casa, a gente só tinha duas vagas de garagem. Então, é... Pra tirar a moto, ele colocava na lateral. Então, tinha que tirar o carro. E aí... Depois... É... Ou coloca o carro pra dentro de novo. E... Na hora que chega, tira o carro. E... Põe de novo, então. Tinha toda essa logística. E aí, o espaço foi ficando pequeno também pras coisas dele. Porque ele precisa de estoque. Ele precisa de espaço pra ter as coisas. Enfim. Eu achei estranho. Eu falei, nossa gente, o pessoal tá... E aí, realmente, as corretoras começaram a falar que o mercado tava super aquecido. E aí, eu acabei a gente liberando. Então, a princípio, eu ia colocar o... As... Deixar as crianças separadas na sala. E aí, eu ia mostrar a casa. No fim, o Arthur começou a fazer o escândalo. Porque a gente tava totalmente confinado. Foi o que eu comentei pra vocês. E aí, eu acabei pegando ele no colo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente... A única pessoa que abriu a casa pra mostrar. A pessoa gostou. E quis ficar. E aí, a gente teve que esperar. Esse trâmite do financiamento da casa deles. A casa que a gente também tinha interesse. Se tinha alguns problemas na documentação que a pessoa tinha que arrumar. Enfim, tá tudo certo pra que essa semana se resolva tudo. Tanto a questão do financiamento, quanto a questão da casa nova. Então, assim que vocês verem esse vídeo, provavelmente vai virar tudo certo. Vai estar tudo certo, se Deus quiser. Tá? Então, eu só queria falar pra vocês. Isso, a casa tá cheia de caixa. Eu já empacotei... Como esse processo de financiamento demorou, já tem mais um mês. Mais ou menos. Eu já empacotei as coisas que a gente não usa muito. Eu tava gravando tudo pra vocês de área de mudança. Só que assim, os vídeos ficaram horríveis por causa do celular. Eu não sei nem se eu vou conseguir mandar esse. Eu tô gravando agora. Não sei como é que vai ficar. Eu vou ver pra poder... Se tiver um probleminha ou outro no auto. Eu tirei a capinha pra ver se resolve. Reiniciei o celular. Gente, eu não consigo acreditar que o meu celular tá com problema. Porque... Os dois ainda. Com problema de áudio. E o problema é que é no áudio mesmo do vídeo. Porque eu achei que até fosse o... O iMovie, né? Que eu edito no iMovie. Depois passo pro computador. Mas quando eu ouço o áudio no celular, eu vejo que ele tá com... Ele dá uma aumentada. É um áudio inútil. Então, assim, vocês... Ignorem, mas eu queria contar pra vocês isso. Eu não queria deixar mais... Porque eu já tenho um mês que eu tô com isso entagada. E eu queria contar. E aí eu vou tentar ver se o André lembra onde estava o carregador da máquina. Porque aí eu sei a caixa que está. Porque eu só fui tirando as coisas da gaveta e colocando. Eu vou tentar achar o carregador da máquina. Pra poder voltar a gravar com a máquina e tentar achar um cartão de memória também. Porque, gente, pra eu gravar com a máquina é horrível. Porque o meu notebook não tá lendo cartão de memória. Aí eu tenho que pegar um adaptador de cartão de memória. Pra poder passar pro notebook. Pra poder editar no notebook e eu... Com o celular todo facilita, entendeu? Então, por isso, eu queria continuar gravando com o celular. Só que agora, no meio da mudança, no meio da reforma, nós não vamos ter. E eu não vou poder arrumar o celular. Então, assim, eu vou ver como é que vai ficar esse vídeo. Vou ver se tirando a capinha, se era pra dar a capinha, se era... Enfim. Senão, eu vou tentar achar os negócios da máquina. Senão, vocês vão ter que me aguentar com áudio ruim. Porque eu vou querer mostrar tudo pra vocês, né, gente. Mostrar a casa nova. Fazer tudo da casa nova. Fazer diário de reforma. Diário de bagunça. Mostrar pra vocês como é que eu tô sobrevivem em minhas caixas. Como é que eu tô embalando tudo. Porque o André, graças a Deus, trabalhando muito, eu tô tendo que embalar a minha parte de abelha. Como é que eu tô fazendo com a casa, com comida, com criança, com escola. Né? Porque a gente é mãe, a gente é professora, a gente é cozinheira, passadeira, lavadeira, empacotadora. E procurar fornecedores em meio à pandemia sem sair de casa. Então, a gente, por exemplo, lá cozinha, eu tô cotando e fazendo reuniões online pra ver os projetos. Porque eu não quero ficar saindo com as crianças. Então, tudo isso complicou, né, a minha situação. Em meio a tudo isso eu tô sem meio pra gravar pra vocês, sem meio pra contar pra vocês. E aí, os vídeos que eu fiz também não conseguia postar. Porque ficaram... Eu gravei vlogs, gravei vídeos de outras coisas e... E não consegui postar porque ficaram horríveis. Nem sei como é que vai ficar isso. Enfim, falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui. É basicamente isso. A gente não vai mudar... A gente cogitou mudar pra... A gente mora em São Paulo. A gente cogitou ver a casa, ver o terreno. A gente ia construir lá na Grande Aviana. Mas, graças a Deus, colocou uma casa bem perto. Não é muito longe. A Dali vai ter que mudar de escola, mas... Nesse... Provavelmente nem vai voltar esse ano mesmo. Então, se voltar o ano que vem, a gente procura uma escola pra lá. Foi tudo... Deus é tudo perfeito. Porque, assim... Tem dois anos que a casa tava... Pra vender. A gente já... Já viu... Já quase fechou o negócio já outras vezes. Da outra vez, eu tava grávida do Arthur. Eu fico imaginando... Como é que eu ia fazer essa mudança grávida? Eu não ia conseguir. Porque... Tá super cansativo. Dessa vez, se a gente mudar... Provavelmente a Belinha vai continuar com as outras. Ela vai lá online. Ela não leva de aula. O ano que vem, muda de escola e pronto. Então, foi tudo assim. Se eu tivesse... Se eu tivesse vendido a casa dois anos atrás. Quando foi pra gente colocar a casa venda. Provavelmente vai no interior, Arthur. Porque... A gente fez... A gente meio que planeira as coisas assim, né? Então... A gente... Quando eu terminei de arrumar a casa por dentro aqui. A gente falou assim... Ah, então vamos. Porque eu tô ficando velha. Não que esteja tão velha assim. Mas aí a velha já tava grande. Daí depois desanima, né? E tal. E aí... A gente resolveu... Colocar a casa venda, então. Aí quando a gente viu que a demora, eu falei... Vamos esperar outro logo. Aí eu acabei engravidando. E aí... Deus encaminhou tudo certinho. Tudo certinho. Pra que acontecesse tudo no momento certo. Às vezes a gente acha que tá demorando. Às vezes a gente fica desanimado. Mas tudo tem seu tempo, né? A gente tem que esperar. E aí chegou o momento. Então, por isso que às vezes acontecia assim... Ah, troca só a mesa de jantar. Pois é, gente. Eu morro. Várias vezes eu pensei. Só que como sempre a casa dava venda. A gente sempre pensava assim... E vai caber na casa nova? E como é que vai ser? E hoje, se eu tivesse trocado, não ia caber na casa nova. Cabe a mesa, mas não cabe no buffet. E provavelmente eu ia ter que desfazer do buffet. Ou colocar em outro lugar. Então, assim, foi tudo assim. Por isso, nós nunca terminamos a casa por fora. Porque a gente já tinha colocado a venda. Então, a gente não queria mexer numa coisa que talvez a pessoa não goste. A gente queria fazer armários lá fora. E nunca fez por causa... Porque a casa tava venda. Então, tudo... Às vezes a gente já tá morrendo de intensa. E sempre tem alguma coisa meio que por trás, né? Mas foi tudo... Tudo se encaixou. Tá tudo se encaixando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Provavelmente, é vocês que vão estar vendo esse vídeo aí. Quando tudo estiver certo, né? Que eu vou tentar editar ele. Eu vou aproveitar que eu não tô, tá muito frio. Eu não vou poder encaixotar nada. Editar. Ver se ficou bom, né? E aí... A gente deve pegar a chave da casa semana. Pra começar a reforma. E eu vou ver como é que eu vou fazer o que eu vou fazer pra vocês, né? Se eu faço por... É... Com esse problema de áudio mesmo. Se eu faço... Se eu acho as coisas da câmera. É... Se eu pego o celular... Ah, de repente eu posso pegar o celular do André. Mas aí o celular do André... O André não quer iPhone mais na vida dele. Justamente por isso. Porque estranho. Dá. O problema é tudo da hora. Quando não é tela que quebra... Aí eu não sei como é que eu vou fazer. Vou editar. Porque eu acho que o iMovie é da Apple, né? Hum... Me digam aí um editor que seja gratuito pra eu poder editar. Passa... Ou eu passo o vídeo que o celular dele pro meu celular. Será que dá certo? Ih, gente. Eu vou ter que passar. Porque o celular dele é da Samsung. E aí... Não sei se eu consigo fazer o tour com o celular dele. Travo um pouco com o celular dele. Passo pro meu, edito do meu. Ou se eu baixo um editor gratuito. E custa com o dele. Me ajudem. Quem grava vídeo aí. Me dê uma luz. Porque agora não vai dar pra arrumar. Não vai dar. Nem pra comprar outro. Nem pra fazer nada. Enfim. É isso. Aguardem-se nos próximos capítulos. Tour pela Cajanova. Diário de reforma. Diário de mudança. E Diário de balança. Vamos ver se... Se de repente eu não pegar a chave da casa ainda. Essas semanas. E a gente consegue... Se eu gravo algum vlog. Vou mostrar pra vocês como é que tá as coisas por aqui. Primeiro eu vou ver como ficou esse vídeo. E tentar achar as coisas da câmera pra ficar melhor. Tá bom? Então é isso. Deixem dúvidas aqui. Quando eu faço um outro vídeo contando pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.